em sete horas e trinta e um minutos. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, é sete e trinta e um, vamos direto aqui chamar o nosso convidado hoje, que é o Leopoldo Bertoldo. Oi, Leopoldo, bom dia, diretor do colégio Isaac Newton, tudo bem? Bom dia, Paulo Sá, bom dia, João Edson e o professor Vinícius. Não, não, não tínhamos programado isso, o nosso assunto aqui era o novo ensino, ensino médio, etc e tal e acabou, acabou que a sua entrevista ficou no final de um, de um, de um, de um debate quente que tivemos aqui, não sei se você estava acompanhando, estava? Eu estava acompanhando desde o início. Leopoldo, como, como eu gosto de você, se quiser se posicionar, fique à vontade, senão nós vamos falar do ensino médio. Eu, eu prefiro, é, falar sobre o novo ensino médio e a BNCC. Então vamos lá, então vamos fazer isso então, vamos falar sobre isso e vamos deixar o assunto para os nossos ouvintes e se der um tempinho a gente vai ter que colocar pelo menos alguns ouvintes aqui no ar. Vamos lá, Leopoldo. Avaliação sua, na sua avaliação, hein? Oi? Na sua avaliação, o novo ensino médio. Então, o novo ensino médio que era para estar iniciando em dois mil e vinte e um foi postergado para vinte e dois. E esse novo ensino médio, Paulo, ele vai começar apenas para o primeiro ano do ensino médio, o primeiro ano do segundo grau. São várias mudanças interessantíssimas onde o governo requer que o aluno fique mais tempo na escola. Então eu vou explicar de maneira bem objetiva como vai ser o primeiro ano do ensino médio ano que vem. Até esse ano, Paulo, eles tinham oitocentas horas aulas em duzentos dias letivos, ok? Só que essas oitocentas horas aulas, algumas escolas adotavam quarenta minutos, quarenta e cinco minutos. Para dois mil e vinte e dois está determinado, as escolas terão que fazer aulas de cinquenta minutos. E esse aluno do primeiro ano, ele aumenta a sua carga horária semanal em cinco aulas. Sendo estas cinco aulas a mais que ele ganha por semana, não podem estar dentro da formação geral básica. São aqueles conteúdos do Enem. Por exemplo, então essas cinco aulas, o MEC chama de itinerários formativos. O Isaac Newton já está adotando desde dois mil e um, porque o material do positivo já se preparou. Então, dessas cinco disciplinas, Paulo, nós estamos com a robótica, o Goalmaker, a inteligência emocional que o doutor Augusto Cury e a economia quatro ponto zero. Veja que essas disciplinas não fazem parte da formação geral básica. Entendeu, Paulo? Não, perfeitamente, estamos entendendo. Então, o que que vai acontecer em dois mil e vinte e dois? O aluno do primeiro ano, ele vai ter mil horas, mil horas e não mil horas da aula. Então, ele vai ter, como as aulas são de cinquenta minutos, ele vai ter mil e duzentas horas aulas, que vai fechar num total de mil horas no ano em duzentos dias letivos. Excelente, o aluno que sai a onze e quarenta, ele passa a sair a meio dia e meia, agora o aluno do primeiro ano. Em dois mil e vinte e três, se estende para o segundo ano, em seguida, o terceiro ano. Vocês colocam isso em prática já? Nós já colocamos. A grande preocupação do colégio da CNIL tem que ter alguns pais, é, devido àquela propaganda do governo federal, dizendo que o aluno no primeiro ano, ele vai escolher as frentes que ele vai trabalhar. Não, comunicou errado. A formação geral básica, que são as matrizes do Enem, continuam normalmente com vinte e cinco aulas semanais. Esse acréscimo de aulas na semana, são para itinerários formativos, que é o meu disso para você, robótica, inteligência emocional, que é o grande problema hoje, que a sociedade está doente, o exemplo foi esse assunto passado, a economia 4.0 e o projeto de vida. Leopoldo, bom dia, Vinícius de Carvalho, tudo bem? Oi, Vinícius, tudo bem? Prazer em falar contigo aqui. Então, são cinco grandes áreas, né, que podem ser ofertadas pelas escolas, né, tem a profissionalizante e tem aquelas áreas que seguem a estrutura do Enem, né, exatas, linguagem, natureza e humanas, né. Quantas que vocês pretendem oferecer, Leopoldo, aí no colégio? Nós vamos oferecer, a formação geral básica continuam com 25 horas aulas, aulas de 50 minutos obrigatoriamente, porque a maioria das escolas, eles trabalham com 45, não pode mais. E essas outras cinco, professor Vinícius, nós vamos trabalhar com duas aulas da Escola da Inteligência, que nós temos a parceria do doutor Augusto Cury, a robótica, o Goalmaker e a economia 4.0. Pra o aluno ter noção do que que é uma variante de um dólar, do que que isso interfere o país lá fora aqui dentro. Entendeu, Vinícius? Sim, entendi. Então, as cinco áreas serão trabalhadas, inclusive a profissionalizante, Leopoldo, essa que é a minha dúvida. É, a escola não pode pegar essas cinco aulas a mais e colocar na formação geral básica, português, história, isso não pode. Essas cinco aulas a mais, elas devem ser distribuídas nos itinerários formativos que as escolas optam. Então, nós vamos optar por essas quatro áreas que eu disse aí. Ah, tá, porque 60% do conteúdo vai continuar sendo padronizado e 40% só que é especializado, né? Que é o itinerário formativo. E é importante destacar isso, né? Ok, obrigado. No terceiro ano, Vinícius, quando chegar o novo ensino médio no terceiro ano, parte dessa aula aí, desse itinerário formativo, poderá ser dado em EAD. Ok? Você pode parte dele só. Entendi, obrigado. Bom, a gente tem um monte de incertezas, Leopoldo, com relação a essa pandemia. O momento agora está sendo até tranquilo, etc. Você começa ouvir notícias de novas variantes, agora aparece uma colombiana que, segundo as primeiras informações, parece que as vacinas que temos à disposição não alcançam. Quer dizer, precisamos de um monte de informações ainda. O fato é que não sabemos tudo sobre essa doença, a não ser que ela é assim, o comportamento dela é quase que imprevisível, as consequências. Um plano B, um, um, olha, se apertar nós podemos fazer de tal maneira, que tipo de, de, de prevenção que se faz se acaso as coisas não andarem do jeito que a gente deseja? Então, veja, em 2021, nós já está, nós já estamos no sistema híbrido, 50% do aluno presencial, de forma bem espaçada, todo mundo usando máscara, sanitizando a cada duas aulas entre uma equipe para sanitizar, tomando toda a biossegurança. Hoje eu digo, com certeza, nesses 40 anos que o Isaac Niki tem, o local mais seguro, mais seguro para uma criança estar hoje é dentro de uma escola. Por quê? Lá ela cumpre as normas. Compreende? E aí, no ambiente externo, não funciona muito claro as normas. Então, eu digo aos pais que se tranquilize, a escola hoje é um lugar totalmente seguro, porque as normas são cumpridas à risca. Muito bem, são 7h39, o Leopoldo Bertudo, que é diretor do Colégio Isaac Newton, vou te deixar à vontade aí para, para acrescentar o que você acha necessário, Leopoldo. Eu peço aos pais responsáveis que para 2022 acompanhe essa nova formatação do ensino médio, para que a gente tenha um excelente preparo. E dizer que no final de setembro agora, Paulo, nós vamos abrir o nosso concurso de bolsa, as inscrições no portal sim, e a prova vai ser em outubro, para aquele aluno que queira estudar no Colégio Isaac Newton em 2022. Do berçário ao cursinho pré- vestibular. Muito obrigado, Leopoldo. Abraço a todos, Deus os abençoe. Amém. 7h39, vamos rapidamente aqui para os nossos ouvintes. É evidente que a provocação aqui foi grande e nós temos manifestações aqui das mais diversas. Eu vou ver se eu consigo organizar por aqui. Mas vamos lá. Está falando sobre isso? Ah, isso. Bom dia, bancada. Pode acontecer, pode achar todo tipo de provas.